Bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, iniciando mais um vídeo aqui do canal Simão Pecuarista, se a imagem não sai 100% gente, é porque eu estou filmando com o celular, tá bom? Hoje dia 1 de setembro de 2023, olha que vizzerrada diferenciada Vê só aí, gado bom gente, esse gado está à parte viu gente Gente, o preço desse gado aqui, esse foi o loto completo, é a R$2.100,00 o loto completo Olha só o comprimento desse gado ali, vê só o garrote comprido ali, olha a gola do garrote Viu, olha aqui ó, todo gado diferenciado, viu, gado bom de verdade, olha, cupim bem corrigido de cupim, viu, olha o carro baixinho aqui ó, mais entroncado aí ó, grosso É isso aí gente, vou deixando aquele joinha e vou se inscrevendo, viu, já tem um garrotinho aqui ó, untadinho ali ó, sem brilhante aqui ó, bom, olha o outro picô aqui ó Olha pessoal aqui ó, 12 bezerros aqui, 18 contos, sai a R$1.500,00, viu A R$1.500,00 a pedida do rapaz aqui ó, a R$1.500,00 gente ó Vê só aí, que bezerra da capa de luxo aí ó, capa de revista aí ó, olha O rapaz tá pedindo R$1.500,00, e até esse branco tá no meio né, ó gente, até esse daqui tá no meio aí ó, vê só aí ó, R$1.500,00, cadaiada toda mistiça Tem um rio gente, tá ali no meio, do outro lado ali ó, olha, é desse jeito o gente aí ó Obrigado meu amigo, mais outro curral de gado aqui viu gente, olha, aqui o teu gado aqui A R$2.250,00 a R$2.250,00 gente, é uns boi viu, um pelo outro aí, leva na boiada completa aí Boiada diferenciada viu, olha, parece que quanto mais rocabana, a feira tá começando agora Mas parece que quanto mais rocabana dá mais em conta gado barato viu, olha A R$2.250,00 né, R$2.250,00 né, R$2.250,00 tem esses branquetas no meio também É tudo, tudo né, é tudo, um pelo outro Olha gente aí, pra vocês verem aí É gadão viu, esses pretos aqui, os bichos são bons também viu, todo gado excelente aí Eita, é assim mesmo gente, vamos tocando o barco com a preta, muito obrigado a todos vocês aí Pelo carinho, tem um preto ali, aquele preto é misticinelor né, carro tá arrumado ali viu Verenciado o boi viu Olha, tu quer deixar o contato, tá só na feira mesmo Só na feira mesmo Só na feira mesmo né, pois tá certo Um abraço meu amigo, bom dia aí viu Olha gente, tem essa boiada aqui viu, rapaz o dono não tá Mas tem essa boiada aqui e, pela pedida que eu não to dizendo, esse gado é mais barato ainda viu Um gado desse daqui é, é mais pequeno, deve ser um gado aí de R$1.600,00 viu Eu acredito que ser baseado nesse daí, porque tem muito pequeno gente aqui ó Eu vou dizer assim uma média aí, de R$1.800,00 pra trás E assim mesmo né, olha Gente olha, que boiada de gado aqui Uma média de, uma médiazinha aí pessoal Eu acredito que tem gado com 10 arroba, talvez subindo um pouquinho de 10 arroba Vê que lor ali, diferenciado aí É um gado todo na média de 10 arroba aqui viu gente É um gado todo pra entrar no confinamento Mas quem quer colocar ainda né Quem quer arriscar, então botar um gado à parte É um gado todinho aí, bem mansinho aí ó, ruminando É boiada show velho, um gado diferenciado Viu Olha, a pedida desse gado é a quanto? A R$3.200 A R$3.200 viu gente A pedida do rapaz Eu vou mexer com o gado não, que é tão quietinho ali de boa Mas é gado diferenciado, viu gente Olha R$3.200 De primeiro ano né, Laura A R$10,00 eu vou pedir a R$4,00 viu Ele tá pedindo a R$3.200 É gado com 10 arroba 11 Ele dá 10 arroba sossegado em pé Ele morto, ele sobe pelo menos um arroba ou mais né É diferenciado o gado Olha gente, mais outro lote de gado Mais outro lote de gado, olha Chama Isso aí ó, a qualidade do gado Cadê o nosso amigo Rui que não veio hoje? Chama Meu patrozinho, todo mundo, bom dia Beleza mesmo Ele tá vendendo a R$2.200 toda, se for todo Se for toda R$2.200 Pra escolher aí a R$2.400 A R$2.400 pra escolher aí, viu gente Conta até 87-981-75-5613 Cabe é testado e desenrolado Pode chamar, se tiver realmente interesse pode mandar mensagem que dá negócio O DDD é R$8.27 R$8.27 Olha que bezerra da diferenciada Agora é com o preço Agora é com o preço Agora é só ler que se realmente não é interesse O gado é bom, o gado é diferenciado Tem R$32 aí R$32 gado Olha, é desse jeito, viu gente Olha que bezerro lindo aí Olha, pessoal aqui mais aos gado Tem as bezerrinhas Bezerrinha boa de peito, rapaz Boa primeiro as bezerras aqui Olha Olha, essa bezerrinha Quanto aqui? R$1.200 R$1.200 R$1.200, gente Bezerrinha boa testada R$1.200 R$1.200 Boinha de peito Ali a outra é ou não? É macho É macho E esses outros garrotos? R$1.500 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 a pedida do rapaz aqui, viu gente Olha Bora testar Primeiro luxo, graças a Deus E o seu boi aqui é quanto? Esse tomo já quer R$3.500 R$3.500, gente Tá aqui, ó Bonzinho testado Chega pra feira, né? Chega pra feira É bom e barato É com isso É desse jeito R$3.500 R$1.500 R$1.500 Aquele abraço, meu amigo Deu a pessoa Tem mais aqui também, ó R$2.500 Pronto, aí E esses dois é a quanto? Esses dois aqui é pra r$1.500 A R$1.500 os dois aqui, gente E aqui Olha aí Olha, gente Mais outros garrotos aqui, ó Os garrotos filé aqui, ó A R$1.800 esse daqui E esse outro aqui R$2.500 R$2.500 A pedida, viu, gente É boi, é boi R$1.500 conto aqui R$1.400 E aqui, ó R$1.400 conto aqui, ó R$1.300 R$1.300 O cabelo é testado E aprovado Quer mandar um abraço pra alguém? Não, não Como é o nome do teu filho, é? É Rafael e Gabriel e Micael Mandar um abraço pra um menino aí, viu Turma, vou cá Assista aqui Assista a gente aqui A turma do Sítio Parroca Olha, a gente tá aqui, ó R$1.600 conto aqui Essas bezerras Vê só aí Bezerra boa, viu Sanguezinho de girolanda Essa é mais puxada Pra holandesa um pouquinho Mas girolanda Bico de peito preto Bem ajeitada mesmo R$1.600 conto, ó Vê o girolandazinho aí Ajeitada Olha E a boiada chegando aí, viu Gente Olha, tá vendo aí As paredes de garrota aqui, ó Lapial aqui com as pontonas Olha Fala o pessoal que é pra trazer pra vender no metro Por que é que é pra vender no metro agora Tá vendo aí É no metro Não é na roupa não É desse jeito É, não é na roupa não É no metro agora, viu Agora mudou Bezerra R$6.600 conto o metro E doi é R$1.200 Um metro e meio dá 12 a roupa Sabe com o meu dinheiro Olha pessoal aqui, ó Que bezerra diferenciada, viu Um gado com muita raça Essa daqui é holandesa Ali lá tem um sanguezinho de girolanda, né Um pouquinho Boa de verdade, viu Gente Boa de peito Isso fica vaca Nossa Isso fica gadão Olha É desse jeito, gente Olha Olha a capa de dedo A R$2.250 aí A R$2.250 É um gado diferenciado, gente É, meu patrão É desse jeito, viu, gente A bezerra tem pouco hoje Só que a gente vai fumando Olha pessoal Aqui chegou o gado Agora chegou o gado Por força, viu E aqui Qualidade de bezerra aí, ó A bezerra não Já é uma garrota, cara Olha aqui, ó Qualidade dessa daqui, ó Você tá vendo aí Como é que é o negócio Muita raça Muita raça Muito gado Tem uns bezerra aqui, ó Que bezerra Show Olha quantos bezerrinhos desses Olha Olha quantos bezerrinhos desses Tá aqui Esse bezerrinho eu peço a R$1.250 E as bezerra Esse gadinho maior Esse gadinho maior Se for as oito Eu peço a dois A dois Pra tirar as oito Pra tirar as oito Se for as pequenininhas A R$1.300 Ó gente Aqui é um gado grande Aqui Essas garrotazinhas aqui Pessoal Já acharam Seus meses de trato Pega fria Seus meses de trato Até no pasto mesmo Dando uma suplementaçãozinha De sal mineral Viu Dá certo aí Foi de bola, viu gente Vamos que vamos Agradeço aqui A menina aqui Pela credibilidade Deixar a gente Se você tá filmando aí A R$1.50 Cota aqui, gente Olha A pedida do cidadão Viu A R$1.50